Estamos numa corrida de animes meus parceiros, então vamos nessa que a gente tem que começar a correr rápido né, obviamente, meu Deus do céu, peraí, retorno, o que que eu faço aqui? Ah, a gente volta pro lobby, beleza, então a gente tem que sair correndo aqui rapidamente, rápido, peraí, peraí, vambora aqui, boa, peraí, se eu der dois pulos, tá, não consigo gente, a gente tem que sair daqui até o final, será que a gente consegue? Bom, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, tá, eu joguei lá no começo, quando ele lançou, mas vamos ver o que que mudou, tá, eu era bem fraco no final, porque no final a gente tem que dar uns pulados, parar não, é louco, é muito complicado, tá, e eu ficava bem indignado com uma coisa, ué, peraí, eu morri? Ah não, tem que passar por cima, eu não posso apoiar nisso daqui ó, vambora, isso, opa, 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 isso meu campeão, bora, beleza, conseguimos 100 estrelas, conseguimos, vai, 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 não, eu pensei que aquilo ali dá dash, mas não dá dash não, bora, 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 opa, não, ô, meu Deus do céu, meu pai amado, bora, opa, aqui, boa, conseguimos, aqui, não, não, calma, 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 aqui, boa, vamos subir pra cá, né, obviamente, respeita, bora, opa, RGB aqui, é gamer, nossa, tá, vezes dois, a gente não vai conseguir completar essa parada aqui, vambora, 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 correndo, correndo, correndo rápido, vamos que a gente chega lá assim, vamos, meu campeão, vambora, opa, chegamos aqui, calma, muita hora pra decidir essa parada, beleza, pelo visto, aquela fase lá, ó, é, amarela, vocês estão vendo, verde, amarela, sei lá, parece que ela é bem complicada, porque tem muita gente que não tá conseguindo passar dela, opa, conseguimos aqui, bora, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando já nos leaders, vai dar certo, vai dar certo, bora, 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 aqui, vambora, 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 time, que isso, sério, 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 tamo colando nos leaders, tamo colando nos leaders, a gente vai passar, a gente vai ser o segundo a completar, será? Calma, 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 muita hora, muita calma pra decidir essa parada aqui, tem jogo, hein, tem jogo, vambora, aqui, calmou, ah, não, vamos passar aqui, nossa, a gente vai ser, tá, a gente não vai ser o segundo, então vamos ser o terceiro também, né, vamos ser o terceiro? Terceiro terminar, que isso, fácil, vamos, terceiro colocado, terminar, o parco, vamos passar por aqui, ó, pei, 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 pou, 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 conseguimos aqui, a gente conseguiu terminar em segundo lugar, e é isso, né, agora a gente tem que esperar a próxima rodada pra continuar, a gente já vai começar aqui, começou, meus parceiros, meus nobres parceiros, vambora, aqui a gente tem uma corrida insana demais, vamos pra cima, tentar, a meta é ficar no top 3 de novo, hein, a gente conseguiu ficar em terceiro, mas a gente também deu um molinho, né, a gente morreu em pontos ali que não podiam, e tal, a gente deu um pouco de mole, não era pra gente ter feito isso, vambora, vambora aqui, meus bons, pra cima deles, pra cima deles, vambora, que a gente tá em primeiraço, a gente tá em primeiraço, relaxa, né, aqui é calma só pra decidir o Paranauê, a gente não precisa ficar terminando em primeiro com velocidade, rapidez, eficaz, a gente só tem que terminar aqui, ó, quando convém, quando convém, quando convém, quando convém, quando convém o que? a gente tem que vir aqui, ó, calma e tal, ficar olhando o mapa pra cima em diante, tá, meus amigos, é perca de tempo, tá, você não pode comemorar antes da hora, vambora aqui, vamos, a meta é ficar no top 3, reforço isso daí, vamos, 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 vamos passar aqui por baixo, passa aqui por baixo, opa, aqui é bom, a gente é um líder, hein, por enquanto a gente é o líder e tal, vamos lá, com muita calma nessa hora, a gente tem que manter a calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, conseguimos, aqui vai ser bom, a gente vai dar uma boa disparada aqui, por enquanto e tal, beleza, que quando eles vêm pra cá, né, pra fazer a luzinha, eles talvez vão dar aquela disparada, mas a gente tá pronto pra responder a altura, vambora, opa, vamos passar aqui por dentro, aqui por dentro também, aqui por dentro, bora, 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 conseguimos, chegamos, nossa, essa fase aqui azul é como? Big Night doido aqui, vambora, tamo conseguindo aqui, nossa, calma aí, a gente tem que ir pra onde, pra cá? Acho que a gente tem que ir pra cá, vambora, 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 ah, meu Deus do céu, cara, não acredito nisso, pra onde que a gente tem que ir, meu Deus? Calma, calma, aqui, tem que ir por dentro? Ah, aqui por dentro, conseguimos, terminando em primeiro, nossa, conseguimos a meta, a meta era ficar no top 3, a gente conseguiu ficar em primeiro, é isso, é isso, meus patrões, Hum, fácil, por enquanto, tá fácil, tá fácil, vambora, vambora, vai começar aqui a primeira rodada, beleza, tem um cara que terminou em quinto agora, e já refez o pod, né, o cara ali é líder, isolado, vambora, porque tem mais uma rodada, meus amigos, mais uma, a gente conseguir usufruir bem aqui dos nossos queridos poderes, vambora, opa, quase caímos, quase, quase, a gente não pode pular muito cedo, mas também não pode pular muito tarde, ok, a meta é de novo, gente, top 3, ok, Top 3, não tem essa de, ai, meu Deus do céu, não, a gente tem que chegar até o final, sim, mas se a gente ficar no top 3, vai ser melhor ainda, né, obviamente, ok, a gente tá dividindo a liderança com um amigão aqui, né, vamos botar aquela disparada, ok, como não é um jogo tão difícil, né, é, não querendo subestimar os meus concorrentes, como não é um jogo tão difícil, né, é, é, ter bem disputado, isso aqui é bom, vamos nessa, calma, muita hora nessa, calma, a gente já tem checkpoint aqui, A gente é o líder isolado por enquanto, meus amigos, a gente é o líder isolado por enquanto, opa, a gente conseguiu, o cara tá na minha cola, meus amigos, na minha cola, será que ele vai passar aqui, não, ele passou atrás de mim de novo, Ele tá brigando pela liderança ainda, vamos lá, vamos lá, opa, aqui, não, meu Deus, ai, cara, imagina se ele vacila lá, aí será bom, calma, opa, ele vacilou, nossa, O Deus ouviu minhas preces, vamos nessa, vamos nessa, calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, vamos, a gente tem a chance, a gente vacilou, Ele também vacilou, vambora aqui, vamos pular aqui dentro, opa, vamos lá, vamos pra cima, ai, será que a gente chega? Chegamos, calma, agora tem que decidir fácil, calma, 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 vamos pular aqui dentro, Aqui, calma, 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 não, meu Deus, não acredito nisso, era o último pulo, era o último pulo, ah, não, a gente vacilou demais, Moscamos muito, galera, não acredito nisso, hum, pecamos ali, pecamos, a gente pecou muito, a gente vai ficar, no mínimo, a segunda colocação? É, no mínimo, no mínimo, não, primeiro, 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 vamos, a gente terminou em primeiraço, sério, sério, a gente vacilou demais ali na primeira reta, Meu Deus do céu, como a gente vacilou, a gente vacilou primeiro lá, nessa fase aqui laranja, depois a gente vacilou lá no final, o bom é que o cara ficou parado ali, Não sei se ele largou ou aconteceu alguma coisa com ele, mas a gente deu muito mole, a sorte que a gente, de novo, defendeu a primeira colocação, e a gente conseguiu chegar longe, que isso? Bora lá, gente, a gente defendeu a primeira colocação, né, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, a gente é o líder ainda isolado, vambora, gente, agora a gente tem que pegar aqui, ó, e defender de novo a primeira colocação, né, Se a gente encerrar com três vitórias, isoladaços, a gente vai ser muito bom, velho, na moral, vamos lá, conseguimos cair primeiro, né, a gente poupou ali a queda, Vambora, a gente assumiu a primeira colocação de novo, ali a gente poupou tempo, na hora a gente não pulou, né, isso aí, não, pulei pra fora da plataforma, a gente voltou tudo, meus amigos, voltamos tudo, que isso? Aí faltou a gente ter qualidade na hora de decidir, hein, hum, será que a gente consegue defender a primeira colocação? Acho que não, hein, acho que não, 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 não vai dar, não vai dar, meus amigos, estamos aqui na verde, Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Vamos lá, gente, sério, agora tem que focar, agora tem que focar, agora tem que focar, não, cara, na moral, a gente tá vacilando demais essa fase verde, vambora, tá dando raiva, não tá pulando, meu Deus, vamos lá, calma, 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 vamos tentar decidir na calma isso daqui, vamos lá, pulamos aqui, conseguimos, ok, vamos nessa, Nossa, o pior é que eles se isolaram muito lá na frente, a gente é o terceiro, vamos lá, ficar no top 3, né, obviamente que a meta era defender o que? A primeira colocação, mas top 3 aqui pra quem vacilou muito, mas muito mesmo, não tá nada mal, né, só se eles, opa, o cara também vacilou, assumiu a segunda colocação, agora vamos fazer blitz pra assumir ali a primeira, né, calma ali, calma lá, calma lá, calma lá, vamos passar por aqui que tá mais perto, vamos lá, vamos passando aqui, eficiência, aqui é eficiência, meus bons, aqui é eficiência, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, aqui, caímos, ok, nossa, a gente não vai pegar aquela primeira colocação ali, mas nunca, nunca que a gente pega a primeira colocação, ele tá uma fase à frente da gente em tudo, cara, em tudo, vamos lá, opa, calma aí, não, meu Deus do céu, meu Deus, 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 vamos lá, vamos lá, a gente pegou, bateu a cabeça na quina, beleza, o cara terminou em primeiro, Ai, se a gente vacilou muito, meu Deus, a gente vacilou demais, ai, dava pra gente ter brigado fácil pela primeira colocação, hein, dava pra gente ter brigado fácil pela primeira colocação, tá, ele vai voltar tudo agora, a gente vai ficar com a segunda colocação, não tá nada mal, não, né, mas aí, a gente deu uma moscada ali, né, não era pra acontecer isso, não era pra acontecer isso, né, é isso, vamos lá, segunda colocação, não tá nada mal, então é isso, muito obrigado por que vocês assistiram esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui, euro!